E aí pessoal tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Valhain aqui no canal e o que eu trago a vocês hoje são novidades sobre o game Então sem enrolação já tem aqui a foto sobre a novidade que tem no game e também temos aqui notícias, novidades sobre o update que está para vir para o game Os desenvolvedores já disseram que estão aguardando por uma atualização da Steam que depende da Valve para o próximo patch sair Eu não sei o que a Steam está fazendo que não sai esse patch Nós não recebemos update no game com correções por causa da Steam Eu não sabia que a Steam travava esses updates de jogos Então o Gordão está vacilando nisso aí Inclusive eles deixaram um link com coisas que serão consertadas, uma votação Aqui você adiciona uma sugestão do que está com problema Como por exemplo, multiplayer 5ist Quer dizer que o problema de sincronismo com multiplayer O seu bonequinho está andando, está travado Adição de slots dedicados Lembra disso? A gente tem um mod já com isso daí Muita gente está votando nisso aqui Conserto de FPS da terraformação Você vai fazer uma terraformação e dá uma queda enorme de FPS E também consertar o FPS mesmo em hardwares mais parrudos Dá problema Demolição que não devolve os itens Crash Eu não tive crash nesse game até agora Visão em primeira pessoa Não planejado Ele já até colocou Não planejado Desaparecer O nome dos blobs e dos limos Planejado significa que é uma sugestão para lançamentos futuros Então aqui vocês têm uma ideia de tudo que está acontecendo Eles até deixaram marcado que isso aqui é uma lista para reportar bugs E não uma lista de sugestão Mas não é bem isso que está acontecendo A gente está vendo sugestões aqui Voltando para esse desenho Olha só que bonito Gente Deixaram essa imagem Os desenvolvedores lançaram essa imagem aqui Essa imagem é uma amostra do que está por vir Na atualização Earth and Home Lembrando que esse Earth aí parece coração em inglês Mas não é Aquele H faz uma diferença Transforma de coração para lareira Então fica atento aí Que não é coração e lar não É lareira e casa Lareira e o lar Aqui ó Fotinho deles aqui ó Os cinco E essa aqui é a Lisa Community Manager É a gerente de comunidade Então vamos analisar essa foto aqui O que a gente tem aqui? O que vocês estão vendo? Um pássaro num galho É né Um pássaro num galho Mas vamos olhar bem Vamos olhar bem Porque ele está com um brilho aqui Está ofuscando um pouco O que a gente consegue ver Vou dar um zoomzinho aqui E Vocês repararam que isso aqui É um telhado Isso aqui é um telhado E essa peça está encaixada no telhado da casa É uma peça encaixada no telhado da casa De um pássaro Então a atualização que vier Vai vir nesse nível Não essa atualização de agora Aqui eles estão trabalhando Essa lareira e casa Vai ser desse nível De colocar itens Para deixar mais bonita a casa Vai ter algum efeito? Não sei Será que vai dar tiro pelo olho? Não sei Sei que está previsto isso aí Coisas desse nível Infelizmente eles só deixaram essa foto Eu não vou ficar enrolando vocês Porque não tem mais informações Não tem Então Esperamos que não demore Esperamos que a Steam Libere logo esses updates Para que a gente Tenha o jogo corrigido E espero também Que vocês tenham um bom dia Porque eu vou parar o vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz E a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu e tchau, tchau Fiquem todos na paz